Eu quero pedir a Tua presença nesses dias a gente falou, meu Pai, Deus, Senhor, a Tua presença aqui nos entramos de paz. Senhor Jesus, abençoe cada um de nós aqui, Senhor. Meu Pai, Deus, já nos presentecemos, e esta noite, por esses dias, nós vamos estaremos passando, e com esses momentos de lá de Deus, a Tua presença. Meu Pai, de tudo o que seja feito aqui, para homem, na glória de Deus Santo e bendito nome. É o que Deus quer dizer, Deus tem em nome, Senhor. Amém. Ô, Pio, tá bom? Tá bom, Julinho? Bom demais, sim.